Olá, o meu nome é Arnaldo. O que vou relatar a vocês aconteceu com meu avô em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo, era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda. É, dessas vendinhas de sítio muito simples e com iluminação de lampião, para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, estava presente nas rodas de cartas com os amigos. Quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo. Já eram lá pelas uma e meia da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida, por uma torceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas bastante mesmo. Foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta, muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma entradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa entrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Mas não havia um boi puxando o carro. Só o carro de boi com o cabeçalho, uma espécie de vara que é ligada aos bois, levantando como se tivesse algo invisível puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. Foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Então, ele fez o sinal da cruz e passou a mão também fazendo o sinal da cruz em cima do cavalo. Nessa hora, o cavalo saiu em disparada correndo, tanto que passou até da entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contando sobre aquele acontecido às outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa entrada do mato, no ano de 1897. É, e muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive, uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite, nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro. E não havia de inventar essas coisas. Mesmo porque outras famílias das redondezas também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence e está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, lembro desse acontecido e já faço o nome do pai. Por que será que os cachorros pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que estava puxando aquele carro de boi? Os portais do mundo do além sempre estão preparados para se abrirem, liberando criaturas e situações que nem mesmo as pessoas mais preparadas estão prontas para presenciar. Principalmente em lugares ermos e afastados. Por isso, nunca duvide do que lhe contarem, pois, para as criaturas do sobrenatural, nada é impossível. Boa noite. E aí, pessoal, gostaram do relato? Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. É muito importante para ajudar o canal. Ah, só mais uma coisinha. Você já mandou o seu relato para participar dos relatos ao redor da fogueira? Não? Então, não perde tempo, não. Vem participar com a gente. Grave aí o seu relato curtinho, seu, de alguém da sua família, de algum conhecido, alguma coisa que você ouviu na cidade. Grava no gravador de voz do seu telefone e manda para mim no número de WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo. O relato ao redor da fogueira será agora no dia 24 de maio. E serão relatos narrados pelos seus próprios relatores. Isso mesmo! Você conta a sua história aqui no canal. Vem participar com a gente, vai ficar bem legal. Então, não esquece, não. Grava o seu relato aí no seu gravador de voz do telefone, manda para o número do WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo e vem participar com a gente. O recadinho é esse, pessoal. Então, estou aguardando o seu relato, tá bom? Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia e até o próximo relato. Tchau. 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 Tchau.